Nós recebemos uma informação de que uma pessoa possivelmente transportando droga passaria aqui em Parnaíba, daqui mesmo, com destino a Parnaíba e nós deslocamos a nossa equipe com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar até o posto da PRF na BR-343. E por volta de 1h30 da tarde, realmente a informação se confirmou, um Fiat Uno passando com uma pessoa dirigindo e, ao fazermos a abordagem deste veículo, nós verificamos realmente uma grande quantidade de droga, maconha, espalhada no carro, sem nenhuma forma de tentar esconder essa droga. Então, estava no bagageiro, no banco da frente e tal. E foi feita a prisão do nacional Regino Alves dos Anjos e trazido para a delegacia, onde ele foi autuado em flagrante pelo crime de prática de tráfico ilícito de substâncias torpecentes. No depoimento dele, ele informou para a gente que teria ido até Brasília fazer uma compra de umas bolsas, que ele trabalha com essa venda ambulante e recebeu também essa incumbência de trazer essa droga de lá para Parnaíba. Pelo transporte da droga, ele receberia R$ 2.000 para o abastecimento do veículo e mais R$ 5.000 como forma de pagamento por esse transporte. Ele não quis informar quem seria essa pessoa que mandou ele trazer essa droga, o verdadeiro propriedade da droga, já que ele é transportador. E, a partir de agora, começa o trabalho da Polícia Federal de tentar identificar essa pessoa e conseguir realmente prova vinculando ele a essa droga que foi trazida por esse Regino que está preso. Pela quantidade de droga, eu acredito que seria realmente para abastecer aqui essa região norte do estado do Piauí. Tanto Buriti dos Ló, Parnaíba, Luiz Correia, Ilha Grande. Então, acreditamos que essa droga de destino final seria o abastecimento das bocas de fumo aqui dessa região norte do Piauí.